Próxima ginasta a se apresentar é a Rana Grosch, da Áustria. Tá aí a Rana. É, a Pepengani, com essa queda, ela abriu caminho aí para uma melhor classificação das ginastias brasileiras, hein? Belíssimo exercício de voo ali na barra alta, mais um exercício de voo para a barra baixa e outro para a barra alta. A ginasta tem que fazer trocas de barra, ela tem que trabalhar tanto na superior quanto na inferior. Aí ela fez um giro com uma pirueta saltada, que se chama chusovitina, e fez um giro com uma pirueta e meia. Saiu de duplo mortal para frente.